Oi, gente! Aqui mais uma vez, o Conversando Com. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal, como a gente está lidando com as crianças e esse tema que é assim, amedrontador, amedrontador. Para mim, na minha infância era dificílimo pensar em ir para o dentista, aquele barulhinho da broca, saber que vão lá. Até hoje o trauma ficou. Só que a gente sabe que a modernidade chega para todo mundo e também espero que a gente tenha novidade aqui para falar de que realmente tem outras formas desse atendimento ser mais tranquilo. Para falar disso, Gabriela Trindade, que é cirurgia dentista, que tem especialização em odontopediatria, que é sócia do Abre o Bocão, que tem odontopediatria, odontopediatria, ortodontia e fonodeologia. Isso mesmo. Certo? Certo. Certo. Gabi, obrigada, de verdade. Acho que a gente vai ajudar um bocadinho que está do teu lado. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema e esclarecer esse assunto para muita gente. Me fala como é que a gente faz essas consultas hoje serem tranquilas. Eu acho que hoje o que a gente tem de mais moderno para odontopediatria é a prevenção. é levar a criança sem dor para o dentista, é trazer o bebê para o consultório, antes mesmo de ir nas seus primeiros dentinhos, para a mãe aprender a lidar, para entender os riscos, saber como é que faz a higiene. Então, eu acho que o que é mais moderno hoje é prevenir, é levar a criança frequentemente ao consultório, para a gente fazer o exame clínico, quando a gente consegue fazer diagnóstico precoce, o tratamento é sempre mais simples. Então, hoje, a odontologia, de uma forma geral, a gente foca muito na prevenção, prevenindo ou diagnosticando precocemente. Tem coisas que a gente não consegue prevenir, que tem a tal da carga genética, mas o que a gente não consegue prevenir, a gente consegue tratar, é muito mais fácil, com um prognóstico muito mais favorável, quando a gente faz um diagnóstico precoce. Tá, agora eu falei de mim, assim, eu tenho trauma do nada, realmente é difícil para mim e para o dentista. E o barulhinho da danada da broca, ano atrás ano, o negócio continua do mesmo jeito. Não tem como aquele sem silencioso. Pois é, isso aí realmente é uma coisa que eu quero muito que isso aconteça. É complicado, porque veja, eu escuto o dia inteiro. Pois é, não deve ser fácil você também. Não, não é fácil, mas hoje a gente tem também outras opções de tratamento, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala da mínima intervenção. Alguns lesões de cárie, por exemplo, a gente não precisa mais remover a cárie. Olha! A gente tem estudos científicos que comprovam que a gente pode deixar a cárie e apenas selar aquela região, selar aquela cavidade. A gente meio que mata a cárie sufocada. Entendi. Sem ar. É uma odontologia de mínima intervenção. Então, hoje a gente consegue usar muito menos o motorzinho. Os preparos, quando precisa usar o motorzinho, os preparos de cavidade hoje são muito mais conservadores. Antes a gente tinha que fazer um preparo, ou seja, fazer um desgaste do dente muito maior. Ou seja, o tempo de motorzinho era muito maior. Hoje é muito menor. A gente tem materiais odontológicos, materiais restauradores incríveis, né? De alta tecnologia. Então, assim, a tecnologia chegou para todo mundo e chegou muito para a odontologia. Graças a Deus! Então, a gente tem também outras técnicas. A gente tem a técnica, a traumática que a gente chama, que é quando a gente não usa o motorzinho. A gente usa uma cureta, que é um instrumento manual. Tem o papacare, que é um gel desenvolvido por uma brasileira. Ó! Legal! Que a gente põe naquele local, deixa a carezinha amolecer e depois remove com a cureta, né? No entanto, esses tratamentos alternativos a gente não consegue generalizar e usar para todos os casos. Então, o motorzinho, ele ainda, ele ajuda muito a gente e ele ainda existe, né? A gente usa corriqueiramente na clínica, mas usa bem menos. É uma notícia muito boa! É uma notícia muito boa! Agora, falando de humanização, né? Todo mundo fala, falando do atendimento humanizado, como é que está dentro do consultório esse atendimento. Lá na clínica, na verdade, hoje a gente atende a família inteira. Mas a ideia da clínica Abre o Bocão começou com atendimento infantil, né? Eu comecei depois que a Pamela veio e hoje a gente consegue, tem outros colaboradores e hoje a gente consegue abranger o atendimento e atender toda a família. Mas lá atrás a ideia era uma clínica voltada para criança, que a gente falasse a linguagem da criança. Hoje essa filosofia acompanha a clínica e hoje a gente quer falar a linguagem da família. A gente quer facilitar a vida da mãe, a gente quer ter um atendimento tranquilo para a criança. Eu quero fazer do momento da consulta um momento de diversão, um momento que a criança queira ir no consultório, né? Tenha vontade de ir no consultório. Então hoje tem umas que diz, poxa, ele passa aqui na frente e diz, mãe, quando é que a gente vai no consultório da tia Gabi? Isso é bom. Né? Isso é muito bom. Essa semana um paciente, quando eu deitei a cadeira, eu disse, e aí, vamos lá, vamos ver o sorriso? Ele falou, ô tia Gabi, eu falei, o que ele? Eu não entendo, por que tem gente que tem medo de dentista? Tá, deixa que eu explico depois. E aquilo ali acalma meu coração, porque assim, pra ele é um momento legal, ele não entende como aquilo ali pode ser ruim pra alguém, entendeu? Então assim, é isso que a gente quer passar, a gente quer ter um ambiente tranquilo, um ambiente que a mãe possa ser atendida e que tem alguém olhando o filho dela, então ela tá tranquila ali. Então a gente trabalha dessa forma, querendo estar próximo da família e trazer um momento especial, um momento tranquilo, sem esse medo aí que muita gente tem. E tem algumas técnicas que estão mais eficazes pra tratar com criança. A gente, na aula de pediatria, a gente fala muito do manejo do comportamento da criança. Tem crianças que tem um comportamento mais fácil e tem crianças que são mais difíceis de a gente manejar esse comportamento. Tem muito a ver com a maturidade da criança, que muitas vezes não tem relação direta com a idade. Tem crianças que tem pouca idade, mas que já é bem madura, consegue entender e interagir. Eu uso vários recursos, tem um cachorrinho que tem um bocão lá que me ajuda. A gente tem filminho, eu tenho modelos que mostram como é o dente, a gente conversa, coloca filminho, enfim, tem música. Enfim, a gente tem vários recursos que me ajudam. Mas tem uma hora que a criança também precisa responder a tudo isso que eu tô ofertando pra ela, todos esses estímulos. Algumas crianças respondem de maneira positiva e outras de maneira não tão positiva, assim. E a gente tem que ter esse jogo de cintura e manejar. Na aula de pediatria, a gente estuda bastante psicologia pra saber ter esse feeling realmente e tentar trabalhar o comportamento de cada criança. Quanto a gente vai levar a criança pro dentista? A gente já tem que ir explicando, pode ser que doa, ou não, vamos só pra uma consulta, explicar ou deixar pra surpresa lá. Como é que a gente vai preparar pra consultar? Depende, depende da idade da criança, né? Aí vem de novo, depende da maturidade da criança, né? Depende se ela tem um histórico. Ela já teve uma experiência no dentista? Essa experiência foi legal? Não foi legal? Normal. Normalmente não é. Né? Então assim, quando já teve uma experiência prévia, e não foi legal a experiência, lê pro consultório, né? Fala comigo, fala com sua mãe, a gente sempre orienta. A mãe conta mais ou menos a história, né? Meu telefone pessoal, ele tá sempre disponível, né? E é importante ir na fichinha clínica lá. Pai, então já foi no dentista antes? Sim. Como foi a experiência? Foi boa? Foi ruim? Isso me ajuda. Né? Mas nunca dizer, ui, hoje é dia do dentista, então vai doido. Nunca. Ó, já vai num lugar legal. Que a tia vai precisar examinar. O que é examinar? Olhar com cuidado, vai contar quantos dentes você tem. Vai ver se tem sujeira, se você tá escorrando o dente direito. É porque a criança gosta de prever o que vai acontecer, né? É saber o que vai acontecer porque ela se sente um pouco mais segura. Isso. Aí isso faz muito parte da lomperiatria. Antes de qualquer procedimento, a gente explica tudo. Existe uma técnica muito conceituada na lomperiatria que diz, é dizer, mostrar e fazer. A gente diz o que vai fazer. A gente mostra o que vai fazer num modelo, no cachorrinho. Por isso que o cachorro me ajuda muito. E depois a gente faz. Então assim, eu não vou fazer nada de surpresa. Não vai acontecer nada de surpresa. O profissional vai contar pra criança, de acordo com a maturidade e entendimento dela, o que vai acontecer. Mas nunca mentir, né? Nunca mentir. Né? Nunca mentir. É importante. Tem coisas que a gente pode omitir. Tem coisas que a criança não precisa ver e não precisa saber. Por exemplo, ela não precisa saber que vai ser anestesiada. Então, de acordo com a maturidade, né? A gente diz, ó, a gente vai precisar colocar o dentinho pra dormir. Ou eu vou pingar uns gotinhos desse remédio. Enfim, a gente vai falando. Manobrando um pouquinho. Manobrando um pouquinho. Com joguinho de cintura. Comendo pelas beiradas. Pra poder chegar onde a gente quer. Você daria que dica pra família pra ajudar nesse processo? A primeira dica, vou voltar lá atrás, é a história da prevenção. A gente precisa do pré-natal odontológico. Hoje ele é comprovadamente essencial. Assim como o pré-natal obstétrico, né? Tem que fazer o odontológico também. Então, nesse pré-natal odontológico, além dos cuidados da mãe, no finalzinho da gravidez, ela vai receber também orientações como ela deve proceder com o bebê assim que nasce, né? A gente, o Abre-Bocão, trabalha muito na internet. Mas a gente precisa saber que informação que a gente vai buscar, né? Qual é o profissional. A odontopediatria é uma especialidade dentro da odontologia. que tem muita gente que faz odontopediatria sem ser odontopediatra. Eu quero perguntar, como é que faz pra reconhecer ou comprovar, sei lá, de alguma forma se sentir seguro de que tá com um profissional adequado? É, você tem que certificar que o profissional é especialista, né? Porque assim, eu recebo muito paciente que assim, olha, vê só, é porque ele ia no meu dentista, né? Ou seja, um dentista de adulto que não é odontediato. Aí só escovar, só fazer isso, fazer aquilo. Mas aí apareceu uma coisa, apareceu, sei lá, uma cara e o dentista foi fazer. E ele chorou muito e o dentista não conseguiu. Então a criança já vem com aquela experiência péssima. Bem negativa. Bem negativa, sabe? Aí eu tenho que começar tudo. Se tivesse começado desde o início com o profissional adequado, né? Esse primeiro contato, essa primeira experiência, assim, faz toda a diferença. Construir uma confiança de novo. Pois é. Então assim, procurar um profissional especialista em odontopediatria é super importante. Levar desde cedo, de início, desde os primeiros dentinhos, né? A criança pro consultório odontológico, né? A gente recebe tanto paciente, assim, com dois, três anos, que nunca foi. Aí ele caiu, machucou o dentinho na escola, na creche, no berçário, aí levou. Então a criança chega chorando, com o dente doendo, com o dente quebrado. A mãe super angustiada. Primeiro porque nunca levou. E segundo porque a criança tá com dor, tá com o dentinho quebrado. Então, e aí a mãe já passa esse sentimento de angústia pra criança, entendeu? Então é um atendimento muito mais difícil. Porque poderia ter sido evitado se a gente tivesse levado a criança mais cedo. Entendi. Então, esses são pontos chaves. Seria um momento que realmente precisa, porque caiu e tal. Se ela já tivesse ido, era um ambiente familiar. Então ela sabe que ali vai ser bem descuidado. Era um ambiente familiar. Era um profissional que ela já confiaria. Então, tendo esses pontos chaves, né? Informação, um profissional adequado. Levar precocemente a criança ao consultório odontológico. São pontos bem importantes pra ajudar aí nesse processo. E a criança ter uma experiência bem positiva no dentista. Aí resolve. Resolve. Olhando assim fica fácil. É verdade. Gabi, obrigada por ter vindo. De verdade. Eu que agradeço. É sempre bom, né? A gente esclarecer algumas coisas. E até acalmar um coraçãozinho de alguém que tá ali. Poxa, tem que levar meu filho pro dentista amanhã. Como é que eu vou fazer? Então acho que foi bacana. Acho que pede mais papo. Sim. Né? Então acho que dá pra gente repetir a dose em outro momento. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Destrinchar mais esse mundo. Tá? Queria muito te agradecer. De verdade. Mais uma vez. Obrigada. Colaboração aqui imensa, né? É sempre bom ter alguém competente no assunto. Ah, tô sempre à disposição. Um assunto que eu amo. Né? Tô tentando. Adoro falar. Que bom, que bom. Que lindezza. Agora o... 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 Depois tem que completar o negócio. Tem que completar. Tem que completar. Tá? E que vem com guia aqui. Sim, sim. Que eu quero fazer um resto bem lindo. E pra hoje eu acho que ele é um gato. Ah! Que coluja. Esse é uma lembrança do momento nosso de hoje. Adorei. Pra mim foi muito especial. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Adorei. Obrigada. Obrigada a vocês aí. Na próxima quarta-feira a gente se vê de novo. Às de 18.